Não, mano, peraí, velho, que que é isso, velho? Apoga, mano, tá apoga, ah não, mano? Nossa, Deus, velho, tem que atualizar o flipar ainda. É o seguinte, eu já ia começar o vídeo, mano, mas do nada eu lembrei. Lembrei do que aconteceu comigo, velho. Tudo é errado, mano, eu planejo começar o vídeo de um jeito. O que acontece com o outro? Galera, é o seguinte, o banco tá fazendo rápido. O vídeo de hoje, mano, é sobre flipar que eu, mano, tem muito tempo que eu tô jogando flipar. Mano, eu nem comecei o vídeo da forma certa, mano. Mas eu tô fazendo, mas eu tô nem, já tô falando com vocês mesmo. Mano, tá gravando, estranho, hein? Quem foi? Quatro. Dois. Entendi, foi nada. Desde o Natal de 2020, desde a noite de Natal, eu não sei jogar flipar. Assim, na noite de Natal, eu tirei um fiozum com o meu primo e nunca mais entrei no flipar. Eu não vou mentir pra vocês, entrar eu entrei. Mas nunca entrei em uma partida depois, mano. Faz muito, muito tempo que eu sei jogar flipar. Tem mais ou menos dois vezes, porque hoje é 4 de fevereiro. 4 do 2 de 2021. E aí, tô esperando aqui abaixar, né, agora. Tá no 94. Já quero pedir pra vocês, então, quando vai abaixando, mano. Nem deixando o like. Se não se inscreveu ainda nesse canal, não se inscreve aí, mano. Vocês tão vendo essa cadeira aqui, velho? É porque que lá o meu irmão que tava aqui, pegou aquela outra cadeira melhor pra fazer tarefa, sabe? Porque nós estamos estudando agora. Eu vou abrir aqui o flipar. Agora sim, agora bora jogar flipar, né? E, mano, com certeza eu tô ruim, porque tem muito... Mano, olha aqui como é que tá o flipar, velho. Sério, galera, tem muito tempo que eu ando no flipar, mano. Até perdi o jeito, mano, que tá o flipar e como é que joga. Eu fiquei sabendo que tem novas armas, né, pelona. Eu era muito apelão com a 12 nova, mano. Galera vinha x, não fala. Não, Samuel não vai com 12 nova, não, mano. Era um tiro, já era. Mano, cadê meu irmão? Tá carregando, pra vocês verem. Pra vocês não deixar eu mentir, mano. Olha aqui, tá carregando as skins, ó, tudo. Mano, mudou os trenquinhos, sério. Cadê aquele 4x4 lá? O quê? Did you play nada? Mano, cadê? Ah, acho que é esse daqui. Eu tenho uma sala, mano. Quem quiser vir x1 comigo, pode vir, né? Tá louco? Pensei que era menino esse daqui. Pera aí. Mano. Não, deixa eu baixar aqui, depois eu almoço. Nem sei onde eu pulo. Vou pular, vou pular na pique. Eu tô jogando sem fone, galera. Porque a entrada é bem aqui do fone, no meu celular. Nossa, caiu muita gente aqui, velho. Nossa, mano, vou morrer. Não vai dar não, velho. E esse olhinho aqui, velho? Mano, vou morrer. Aí, é trocação já. Ai, cachorro. Aí, trocação já. Mano, ele quer apoiar a passão. Olha um boot jogar. Olha um boot jogar. Tô sem arma até agora. Que que é isso? Mano, tá segurando demais o dedo. Tá pego. Não, eu tenho que tirar esse botão daqui. Deus me livre. Tá trabalhando demais o botão do olho aqui. Como é que mexe aqui? Olha, esse botão aqui, ó. Vou colocar ele aqui em cima. Cadê? Salvar, salvar. Mano, mudou tudo aqui. Salvei, salvei, salvei. Agora tá melhor. Vou sair daqui. Olha o cara ali. Olha o capão de qualidade. Morre. Bugadão de mira. Aquele antigão mesmo. TV1, velho. Manta, a coleta tá sozinha. Ó o botijão jogando. Ó o botijão. O botijão. Ó o bot... Ó o botizão jogando. Ó, ó, ó. Filha, vai. Ó, filha, vai. Aqui, lá. Manta, sem gelo, não aberto. Tá louco. Sai fora, sai fora. Cê é louco. Os caras querem me matar. Mano, pior que eu acabei de lavar meu rosto. Meu rosto tá com nenhum olhinho, velho. Eu vou morrer aqui. Mano. Tô muito boot, sério. Nem fui lá no meu touch, pera. Mas quem que vai lá no abertão daqui, gente? Eu nunca. Vou levar 10, galera. Tá muito fácil, tá muito fácil. Só que a movimentação minha tá muito ruim também, velho. Ah, toma uma boina só. Olha que a câmera desligou. Olá, olá, olá. Olá! Embraçada, mamãe, aí, rápido. A câmera lá desligou. Olha que a câmera desligou. O trem. Eu tenho que fazer tanto, não? Não. Nunca. Esse vídeo aqui é tempo real. Não, 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 não. Não vai matar eu, não. Ai! Não. Toma banho. É caramba, eu não sou suja igual você. Ah, mano. Por quê? Vou denunciar esse cara. Não, vou denunciar, não. A câmera falou de gravar e não quis gravar mais. Olha isso. Mano, olha só que eu acreditar esse vídeo. Vai ter uma bagunça. Se não se inscreveu ainda nesse canal, não se inscreve aí, mano. Quase que eu morro. Só as minhas. Tá pego. Tá pego. Cabeça. Perdi. Homem-Aranha, mano. Ah, não. É cobra. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu tenho que chegar. Vamos pro ferro. Ah, tô ligado. Mano, não dou conta de jogar pro Farmer, não. Olha isso. Não, não quero ir pra treta. Toma no Zoy. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.